O que é o imperialismo, se não o nacionalismo das potências poderosas? Há dois nacionalismos. Um, o do Estado forte, que se anexa ao débil. Outro, o nacionalismo dos povos débeis contra a prepotência dos fortes. É uma hipocrisia radical, ainda pintada de amor universal e apelo aos féritos de Nuremberg, a identificação do fascismo com os nacionalismos dos países dependentes. Essa é uma constatação de Juan José Hernández Arregui, esse filósofo argentino extraordinário, que publicou cinco livros e faz parte desse imperialismo e cultura. Uma análise radical da inteligência, portém em particular, mas argentina em geral, que passou o rodo no grupo Sur e, portanto, em Vitória ao Campo, Jorge Luiz Borges, aquele mesmo que renegou seus três primeiros livros, entre os quais Fervor de Buenos Aires, que era uma obra de clara identificação nacionalista, aquele mesmo Borges que disse que a realidade argentina era vital, e enquanto aquela inteligência pensada era postiça e que depois renega a sua obra anterior, esse mesmo Borges é o primeiro que sofre a análise crítica de Juan José Hernández Arregui, um filósofo argentino da mais alta importância, que trabalhou a questão nacional e o nacionalismo desde um ponto de vista marxista, um dos grandes filósofos da América Latina, completamente desconhecido do povo brasileiro. É claro que ele teve íntimo contato com Álvaro Vieira Pinto, quando estava escrevendo O que é o Ser Nacional, sua única obra publicada em português. A análise do marxista sobre a questão nacional e o nacionalismo em particular encontrou em Juan José Hernández Arregui um ponto altíssimo da elaboração teórica latino-americana. Não por acaso é uma obra proscrita, precisamente porque conjuga de maneira crítica duas grandes tendências latino-americanas, o nacionalismo revolucionário e o marxismo crítico. Juan José Hernández Arregui era também um profundo conhecedor de literatura, e um homem versado na filosofia clássica europeia, e sobretudo absolutamente identificado com a emancipação da pátria grande. Um autor para os dias que correm.